Dá uma olhada nesse calor. Faz sol, viu gente? Pelo amor de Deus. E hoje a gente vai falar sobre isso. Uma coisa que nos respresca muito na Kombi. Tá calor, tá calor demais. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que vocês têm muita dúvida, né Lilian? Sim, a gente recebe muito comentário aqui falando sobre isso. E acho importante a gente gravar um vídeo para explicar para vocês um ano depois como estamos. É verdade, é verdade. Do nosso ar-condicionado. A gente vai falar do nosso ar-condicionado especial 12 volts, né? Gera muita polêmica nesse canal. Muita polêmica, muita polêmica. Porque a gente tem um ar-condicionado dentro de uma Kombi. Como funciona, deu certo, não deu certo. Qualquer manutenção, né? Qualquer manutenção, já se inscreva nesse canal. Deixe seu like aí que ajuda super a gente. Você já sabe, né? E bora lá. E aí? E aí, gente? É o seguinte. A gente está sem alguns móveis aqui. Está vendo que tem uma bateria aqui. Aqui a gente está sem o colchão. Nós estamos fazendo algumas melhorias na Kombi. Mas a gente está gravando tudo para vocês. E mais para frente aí vai sair aqui no canal. Vocês vão entender o que a gente está fazendo. Mas hoje vamos falar sobre ele. O polêmico ar-condicionado. Se você não viu a nossa instalação, tem um vídeo aqui mostrando tudo. Como instalamos, como ligamos, como fizemos e etc. Que essa é a parte principal, assim, a primeira para você assistir. Vamos deixar aí no card e depois você assista. E hoje nós vamos falar como estamos um ano depois usando o ar-condicionado. A primeira coisa, então, que eu vou mostrar aqui para vocês é essa chave seletora aqui que eu tenho. Está vendo? Está meio sujo, mas vou mostrar para vocês. Ar-condicionado, aqui eu escolho de onde eu quero consumir a energia. Se é do carro ou se é da casa. Beleza? Então, se eu quiser, eu viro essa chave para cá. Com o carro ligado, posso usá-lo à vontade. Se eu virar essa chave para cá, eu estou usando a energia da casa que consome das baterias estacionárias. Beleza? Então, vamos ligar o nosso ar-condicionado. Ele está... Assim, ele está no modo já de ar-condicionado. Aqui a gente consegue ligar no turbo. Aqui ele funciona como climatizador. E aqui, no outro modo, que é o que a gente mais usa, que é o econômico. Vai dar um tempinho. E ele vai ligar o ar-condicionado. Aí você está diminuindo a temperatura, né? E aqui vão aumentar o vento. Para sair mais ventinho. Ou diminuir também, aqui diminui. E aqui, a luz. Que são luzes independentes, né? Exato. Show de bola. Então, como vocês viram, o nosso painel, ele é bem diferente do que, acredito que vocês estão acostumados, né? Com o climatizador. E ele tem seis saídas de ar, como vocês podem ver, né? Eu vou falar um pouco do consumo de energia dele. Ele consome, no modo de ventilação, menos de 10 amperes. Que é a ventilação natural, né? Que não chega a ser o ar-condicionado. É. Ele tem o modo eco. O modo eco, ele consome 24 amperes por hora. No modo normal, ele consome 40 amperes hora. E no máximo, no turbo, ele consome 60 amperes hora. E por que que ele consome tanto, assim, comparado com o ventilador, com o climatizador? Porque, gente, ele tem mais de três motores para ele conseguir funcionar e para ele conseguir resfriar isso daqui. Então, é muito diferente quando a gente está falando de climatizador, de ventilador e quando se trata de ar-condicionado. Então, por isso que ele consome tanta amperagem assim. Para ele poder resfriar, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, mas está quase 40 graus lá fora. E a gente está aqui dentro. Chegamos agora, faz menos de cinco minutos que a gente ligou. E já está começando a ficar um clima agradável aqui. Está tudo fechado. Falta umas cortinas blackout para a gente. Então, o calor ainda passa por causa do vidro, né? Mas a gente está conseguindo ficar aqui dentro tranquilamente. E vou falar para vocês, quando a gente instalou ele, a gente tinha uma bateria só. Que era uma bateria de 240 amperes. E aí, a gente começou a perceber que se a gente quisesse usar mais o ar-condicionado, a gente ia precisar ter mais um banco de baterias, aumentar o nosso banco de baterias. Para a gente conseguir ter mais autonomia. Tanto para gerar energia para a casa, quanto para a gente usar ele no ar-condicionado também. Então, o que a gente fez? A gente colocou a segunda bateria, que é outra de 240, né? Eu acho que vocês devem saber. Não pode colocar baterias de amperagem diferente ligadas juntas, porque isso dá problema. Então, a gente colocou outra de 240. E uma coisa que a gente colocou também foi a chave seletora que eu mostrei para vocês. Que ela, quando a gente está dirigindo com a Kombi, a gente liga no carro. E aí, a gente pode usar o ar-condicionado como se fosse um carro comum. Um carro que você ligou ele, liga o ar-condicionado e você pode viajar à vontade com o ar-condicionado ligado. Ele funciona dessa forma. E aí, por que que no início a gente falou que ele é tão especial, né? Porque ele é um ar-condicionado 100% elétrico. A única coisa que precisou para ligar é positivo e negativo. Ele mesmo já vem com um fusível. Um fusível, se eu não me engano, de 100 amperes. Que é contra a proteção de circuito, alguma coisa assim. E a única coisa que a gente precisou para ligar ele é o positivo e negativo. Então, não depende de uma correia para ligar no motor do ar-condicionado, alguma coisa assim. E aí, só vai funcionar se o carro estiver ligado. Não. Ele funciona sozinho, só com eletricidade. E aí, o que acontece também, né? Às vezes, dia de não muito sol ou dia que a gente não consegue usar ele de forma autônoma com as baterias. Seja quando a gente está usando o inversor carregando notebook. Ou seja, num dia muito quente, onde a nossa geladeira quase não desliga, está sempre resfriando. E aí, a gente dedica todo o nosso banco de baterias para casa. E a bateria que usaria no ar-condicionado, a gente pluga numa energia externa. Aí, a gente está num camping, a gente está num posto de gasolina. A gente está na casa de algum amigo, apoiador, alguma coisa assim. E aí, a gente pluga a nossa fonte na energia externa. Que essa fonte carrega as nossas baterias. E aí, o nosso ar-condicionado pode ser ligado normalmente usando 12 volts. A gente plugou na energia externa para carregar a nossa bateria estacionária. E aí, sim, gerar energia para o nosso ar-condicionado. Outra coisa também que perguntam para a gente é se a gente dorme com ele ligado. E se dá para dormir com ele ligado a noite inteira. Então, se dá para dormir, dá para dormir com ele ligado se a gente estiver conectado numa energia externa. Só que tem um porém. Fica muito gelado, gente, aqui dentro. Muito, assim. O nariz fica... Na ponta do nariz fica gelado. Então, o que a gente faz é mesclar. Deixa ele no ar-condicionado um tempo e depois liga o climatizador só para ficar resfriando aquele ar. E dá super certo, assim. Porque a gente dorme de coberta quando liga o ar-condicionado aqui para dormir. Porque a noite não tem sol. Então, é mais fresco, né? Geralmente. Fica mais fresquinho, né? Então, ele é muito potente. Por isso que a Lilian está falando que a gente acaba dormindo de coberta. Exato. Porque a gente nunca conseguiu dormir uma noite inteira com ele ligado. É diferente de um quarto, às vezes, onde você tem ar-condicionado no quarto. Você direciona ele para o teto, alguma coisa assim. E aí, fica tranquilo. Aqui, não dá. Ele fica muito na nossa cara. Muito. E aí, por mais que a gente vire as aletas para o outro lado, alguma coisa assim, o vento fica muito gelado, né? Porque aqui é bem pequeno, né? Uma Kombi é um espaço pequeno. Mas, eu acho que a pergunta também é se ele aguenta várias horas, assim. A gente já saiu uma vez para fazer trilha e deixamos o Thomas aqui dentro com o ar-condicionado ligado. E aí, ele ficou umas duas horas, um pouco mais, eu acho até, né? A gente saiu umas 11 e voltou umas 4. É. Deixamos o ar-condicionado ligado na extensão, né? Na energia. Externa. Externa. E aí, ficou ali. Quando a gente voltou, o ar-condicionado era super fresquinho aqui dentro. O Thomas estava no último sono. Sonhando até. Sim. E é isso. Então, dá para deixar a noite inteira ligado, não nas baterias, né? Porque tem outras coisas consumindo. Exato. Se a Kombi fosse maior e tivesse mais banco de bateria, foi o que o Caio falou. Exato. Aí, seria possível deixar ligado a noite inteira. Mas, a gente não deixa ele ligado durante muito tempo, por causa da nossa limitação do ar-condicionado. Agora, se for depender só da performance do ar-condicionado, ele pode ficar ligado... Pode. A noite inteira, dia inteiro. A noite inteira, dia inteiro. Exato. Tanto é que quando a gente está ligado na energia externa e a gente está em algum camping, está muito calor... A gente entra... A gente já ficou o dia inteiro já com ele ligado. Exato. Porque nós... No filme, trabalhando... É muito gostoso. Agora, em relação ao valor que ele custa. A gente falou isso nos vídeos passados e eu acho importante também relembrar isso para vocês. É um ar-condicionado. É diferente de um climatizador. Se você compara os dois valores, você vai ver que é muita diferença. Porque um climatizador não resfria tanto quanto um ar-condicionado. Você que tem ar-condicionado no seu carro, você sabe como... Ou em casa, você sabe como funciona. É diferente a gente colocar um ventilador ou ligar o ar, né? Exato. Então, assim, é um valor mais caro. É um preço que, às vezes, é inacessível. Então, o que a gente está falando aqui é do nosso... Da nossa experiência, né? Da nossa experiência vivendo um ano com o ar-condicionado, né? E outra coisa também é falar para vocês que a gente sabe que existem outros modelos que são mais baratos. Mais baratos, sim. Porém, você tem que ligar na... O 110. É, seja um de corrente alternada de casa que as pessoas colocam no seu motorhome. Pelo menos eu nunca vi um ar-condicionado desse split, né? Dentro de uma Kombi. Não sei como que faria para instalar. Existe outros ar-condicionados também automotivos que ligam na correia do carro, que faz esses tipos. O que a gente está querendo trazer para vocês é o nosso review desse modelo de ar-condicionado. Que é um ar-condicionado fantástico da Bononi Acessórios. Que a gente fez uma parceria com eles incrível. Exato. E que, tanto para a gente quanto para eles, a parceria foi muito boa. Foi. Foi produtiva para ambos os lados. Porque é um produto muito bom. Que entrega uma qualidade que é esperada. E todo mundo que conheceu esse ar-condicionado por nós e adquiriu ele também, mandou mensagem para a gente no futuro, falando o tanto que ele era gostoso, o tanto que era bom, o tanto que ele resfriava. Meu Deus, eu não imaginava que era assim, que era assado. Exato. Então, é incrível, incrível, incrível. E, sem falar, até no vídeo que a gente soltou dias atrás, a gente falou que existem modelos mais baratos e que existem modelos mais caros também. Exato. O que vale para cada pessoa é ela colocar no bolso dela e ver o que é melhor para ela. Se vale a pena. Porque, às vezes, você não pode ter um ar-condicionado e você se vira no calor, né? Exato. E aí, são prioridades também, né? Exato. Tem gente que não abre e fala, ah, eu não teria coragem de comprar um ar-condicionado. Mas a pessoa tem um Playstation 4 dentro de uma pôr. É, e tudo bem também. Porque... São prioridades. Exato. E outra coisa... A gente está falando isso porque a gente recebe muito esse tipo de mensagem. Ah, nossa, o ar-condicionado vale o valor da Kombi. O que não é verdade. Mas, assim, são prioridades, né? A gente quis ter um ar-condicionado. Sim, sim. E conseguimos ter um ar-condicionado. Trazendo para vocês e mostrando a nossa experiência e dando um review desse ar-condicionado após um ano de uso. E usamos muito, muito, muito. E depois de um ano, muita gente também perguntou para a gente. Muita gente perguntou para a gente. Se ele deu manutenção. Se em algum momento ele parou de funcionar. Se teve que trocar alguma coisa. É. A gente não teve manutenção nenhuma. Manutenção zero. Zero, zero. Nenhum botão parou de funcionar. Nada quebrou. Ele está em perfeito estado. Ele funciona super bem. Sempre quando a gente precisa, ele atende a nossa necessidade. E acredito que talvez no futuro precise dar manutenção como todo ar-condicionado precisa dar. Limpar, troca de óleo, não sei o que. Essas coisas assim, todo ar-condicionado precisa fazer. No futuro, quando esse daqui ele começar a acusar, porque ele tem alguns códigos de erro também. Quando ele começar a acusar esses códigos de erro, a gente vai atrás para poder fazer essa devida manutenção. Exato. Outra coisa também que é interessante a gente mostrar para vocês. Ele tem um controle, né? Acho que a gente nunca mostrou. Está ali na frente, eu acho. Não? Aqui não está. Está aqui. Ó, esse daqui é o controle dele. Está vendo? É um controle super funcional, né? Está com coisa aqui porque a gente colocou um ímã, né? É, a gente coloca ímã, daí a gente gruda ele em qualquer lugar, ó. Qualquer superfície da Kombi. E aí por aqui você tem a autonomia de acender a luz, de... Ligar, desligar, fazer... Aumentar a temperatura, trocar o modo dele, tudo isso. E esse controle veio junto com o ar-condicionado. Quando a gente está deitadinho aqui, é muito mais conforto, né? Com certeza. A gente não precisa levantar para fazer alguma coisa. Um ponto negativo desse ar-condicionado, acho que vocês têm interesse de saber isso e é importante a gente falar. É que ele não tem o modo sleep. Então, você precisa acordar para desligar. Exato. Por exemplo, se você vai deitar e está no ar-condicionado, você está morrendo de frio, você não consegue programar ele para desligar. Isso, eu acredito que o climatizador fazia, né? Sim, aham. Só que o ar-condicionado não faz. Então, esse é um ponto negativo que a gente achou, que é importante falar para vocês, né? Porque precisa apertar o botão para ele desligar ou para ele mudar para a função climatizador. Sim. Agora eu vou mostrar para vocês. Vamos mostrar aqui, ó. Esse botão e depois esse, tá? Tá. Agora, a Lilian está apertando o botão ali para mostrar qual que é a temperatura externa. Aperta aí de novo, hein? 37.9, lá fora. Agora aperta o outro. 19.8. Graus aqui dentro, gente. Sério. Meu Deus do céu. Eu não quero sair daqui mais não. Nossa. E aí, ele é fantástico. E essas aletas a gente consegue direcionar tanto lá para trás, quando a gente está deitado, quanto quando a gente está dirigindo, a gente move elas aqui para frente, ó. E aí, fica ventilando aqui na frente para a gente poder dirigir com tranquilidade, conforto também. E ele todo branquinho assim, a gente acha ele muito charmoso, né? O painel dele a gente acha muito bonito também. E também, esse ar-condicionado, ele tem um controle de baixa tensão, que você consegue controlar ele para ele desligar quando a energia que vier das baterias for menor do que ele pode alcançar, porque isso também danifica o equipamento. Então, você configura, quando chegar naquela baixa tensão, ele desliga. Esquecemos de gravar o final lá. Normal, acontece. A gente está reacostumando, né? Exato. Espero que você tenha curtido o nosso vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar aí o seu like. E compartilha com seus amigos também esse nosso review de depois de um ano, usando um ar-condicionado 12 volts. A gente estava com medo, até a gente estava com esse medo de saber se realmente ia dar certo, né? Se tudo ia dar certo. Mas, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Beijo. Tchau.